Fala pessoal, boa noite. Vamos fazer aqui o nosso fechamento da semana no Bitcoin, nosso vídeo tradicional de fechamento da semana. E mais uma semana relevante para o Bitcoin. Tivemos uma alta de 1.44, muito menos do que a semana passada, que tivemos 15% de alta. O mês fechou, deixa eu pegar um gráfico um pouquinho mais histórico, para a gente ver melhor, escala logarítmica. O mês fechou de forma interessante. Falei para vocês que foi a segunda maior alta de 2023. A maior alta foi em janeiro, 39%. Março, 23%. E agora, outubro, 28%. Então, outubro até maior do que março, uma alta relevante. Semana também de alta e já abrimos a semana, aqui, desculpa, aqui tocou a semana anterior. Aqui já abrimos a semana em uma tentativa de alta. No gráfico diário, a gente vê como, desde aqui do dia 25 de outubro, cerca de 10 dias, a gente entra em um movimento de lateralização. Normal, depois de o preço ter esticado tanto, termos algum tipo de lateralização. Nada preocupante. O último fundo relevante do Bitcoin foi aqui embaixo. Estão aqui, foram praticamente nos mesmos níveis. Eu não vou considerar como fundo relevante. Se a gente traça aqui, retração de Fibonacci, só tirar a escala logarítmica. A gente vê que o preço esticou bastante e não retraiu nada. Então, pode cair aqui para 32 mil, 31 mil dólares, que seria perfeitamente normal fazer uma retração antes de continuar uma próxima perna de alta. Não tem nada aqui de preocupante. O único ponto no gráfico semanal que não é tão interessante é que a gente tem aquela cunha ascendente de baixa. A gente sabe que a cunha ascendente tem a maior probabilidade de rompimento para baixo. E se a gente colocar no gráfico diário, a gente vê como já são alguns dias do preço batendo nessa região sem conseguir ultrapassar. Então, seria interessante, seria potencialmente interessante ver o preço passando acima dessa região. Que região é essa, Bernardo? Bom, a região é justamente essa região de 36 mil dólares, 35 mil e 800 mais ou menos. 36 mil dólares para a gente arredondar, para ficar mais fácil de entender. Então, seria importante o preço passar aqui dos 36 mil dólares. Por quê? Porque ao passar dos 36 mil dólares, passa desses topos aqui anteriores, que foram deixados sem continuação. E a gente também estaria numa tentativa de rompimento aqui, olha, dessa cunha ascendente, essa cunha ascendente de baixa, tá? Então, passar por essa região aqui dos 36 mil dólares, seria importante para passar dos topos anteriores e passar aqui dessa cunha ascendente. Fazer, eventualmente, um teste de suporte e aí vai embora para tentar buscar níveis mais altos rumo a 40 mil dólares, tá? É um ponto que eu estou de olho. Do contrário, se o preço não conseguir passar dessa região, aí a maior probabilidade seria revisitar, voltar para o fundo aqui dessa cunha. Voltar para o fundo dessa cunha, mais ou menos por volta de 30 mil dólares. E aqui tomaria uma decisão importante, ou o preço iria cair, não tanto necessariamente, mas ou o preço iria cair, perder na cunha, ou poderia bater aqui no fundo, ir mais uma vez para cima, e aqui decidir se consegue romper ou se volta, e aí vai para baixo, tá? Também poderia dar um susto, ter uma queda, segurar aqui nos 24, 25 mil dólares, são vários fundos anteriores, antes de entrar aqui numa espécie de lateralização e começar a subir depois do heaven, enfim. Especulações, né? É uma cunha grande, essa cunha é bem qualificada porque ela tem um toque aqui, vários toques aqui na parte de baixo, e tem um, dois, três toques na parte de cima, tá? Repito, claro que o mais interessante seria o preço romper acima dos 36 mil dólares e ir embora rumo a 40 mil dólares, e aí a gente teria resistências nos 48 mil dólares e depois só lá por volta dos 60 mil dólares resistências mais relevantes. Então vamos acompanhar porque são patamares interessantes que eu estou bastante de olho no momento, tá? Além disso, o preço continua acima das médias mais importantes, acima da média de 50 dias, acima da média de 100 dias, acima da média de 200 dias, acima da média de 20 semanas, essa amarela, acima da média de 50 semanas, acima da média de 200 semanas. Então está acima de todas as médias relevantes no momento, o Bitcoin que é muito importante, e no semanal nós estamos enfrentando a resistência das nuvens de Ichimoku. Eu já havia dito isso anteriormente, que é uma região de dificuldade, tá? É normal o preço encontrar dificuldade para passar pelas nuvens de Ichimoku no semanal. Se a gente colocar aqui no passado, no histórico passado do Bitcoin, a gente vê que enfrentamos no passado também dificuldades. Olha aqui como aqui foi difícil passar pelas nuvens de Ichimoku. Tá vendo aqui? Teve dificuldade. Aqui teve dificuldade também passar pelas nuvens de Ichimoku na resistência semanal. Se a gente vier aqui para trás, aqui teve bastante lateralização, a hora que passou, foi embora o preço. Então é normal, historicamente, o preço do Bitcoin ter alguma dificuldade para passar pelas nuvens de Ichimoku. E é justamente o que está acontecendo agora. Então é possível, seria perfeitamente possível, se o preço entrasse aqui em algum tipo de lateralização. E aí, lá para 2024, entrasse uma nova grande valorização, tá? A gente poderia, eventualmente, ter alguma lateralização nos próximos meses. Não seria totalmente impossível isso, tá? Vamos fazer uma coisa, colocar as nuvens de Ichimoku junto com a nossa cunha. A cunha, ó, cunha e nuvens de Ichimoku. Olha o que poderia acontecer aqui, tá? Gráfico semanal. Poderia voltar aqui, poderia subir, poderia ameaçar perder aqui, segurar nos fundos anteriores, até perder a cunha e lá para junho de 2024, depois do Heaven, o negócio começa a subir, tá? Quem sabe esse desenho não acontece, né? Quem sabe esse desenho não acontece e a gente vai lá para os 100 mil dólares, para muitos mil dólares em 2025? Pode ser muito possível isso, tá? Pode ser muito possível. Então, vamos observar, são pontos relevantes para a gente acompanhar. Bolsa americana, tá? Deixa eu tirar aqui, não existe Ichimoku. Bolsa americana. No momento, no momento, o S&P está a 9,76% de recorde histórico. Semana passada foi de alta relevante com o juro americano, relatório de emprego nos Estados Unidos. Vou tirar esse desenho aqui, tá? Acho que ele ficou um pouco desconfigurado no momento. Eu vou considerar que a gente tem esse nível importante de resistência, tá? Porque ele vem aqui desde trás. Então, teve resistência, teve resistência, teve resistência. Então, é um nível importante aqui de resistência para a gente observar. Será que tem alguma outra figura que a gente poderia aqui desenhar? Talvez uma cunha? Vamos deixar assim. Vamos atualizar para uma movimentação maior, para a gente ver como o preço pode se comportar. A gente tem uma cunha qualificada, porque temos um, dois toques e aqui temos um, dois toques também. Só tirar da escala logarítmica. Descer isso um pouquinho só. Não, espera aqui. Descer. Aqui. Então, é uma cunha interessante para a gente acompanhar, tá? Para ver como vai se comportar aqui no semanal do S&P. É uma cunha ascendente. A cunha ascendente também tem a maior probabilidade de romper para baixo. Mas tudo, no momento, fica pelo enfrentamento dessa resistência nos 4.600 pontos, mais ou menos. Nasdaq. Nasdaq, nesse momento, teve também uma alta. Está a 10% do recorde histórico. Uma coisa semelhante ao S&P, em termos dessa resistência, tá? Essa resistência vem até mais ou menos... Espera aí, ficou errado. Uns 16 mil pontos. Está vendo também como ela é relevante? E será que a gente tem alguma cunha aqui para... Também tem uma cunha aqui interessante para a gente acompanhar Nasdaq, tá? Também tem uma cunha interessante. Vamos ver se vai conseguir enfrentar essa região ou não. Então, dentro dessa cunha maior, a gente tem aqui uma possível... Essa... Então, essa é uma cunha de alta. Uma cunha descendente de alta dentro de uma cunha ascendente de baixa, tá? Então, essa cunha amarela tem maior probabilidade de rompimento para cima. Mas essa cunha maior tem maior probabilidade de rompimento para baixo, tá? Então, vamos acompanhar aqui, porque são pontos importantes. No S&P, a gente tinha uma cunha descendente também. Eu acho que aqui não, né? Aqui eu ligaria assim. É, aqui não temos a cunha. Temos uma linha de tendência de baixa, né? Vamos ver se isso vai ser rompido. E, por fim, nosso amigo Dow Jones. Nesse momento, a 7.69 tinha essa cunha. Essa cunha aqui foi rompida. Também temos uma região aqui de resistência do Dow Jones, tá? Temos duas regiões importantes de resistência do Dow Jones. Uma que vem até aqui nos 35 mil pontos e aqui nos 34 mil pontos. Tem essa cunha. Essa cunha aqui, ela foi rompida, né? Mas teve uma reação. Vamos atualizá-la assim? Não deixa de ser uma cunha, tá? Continua aqui com uma cunha. É uma cunha gigantesca também. Então, assim, as bolsas americanas, elas estão numa situação segurando um pouco, né? Segurando, tentando continuar o movimento. Vamos ver se isso vai realmente acontecer. E um outro ponto fundamental para a gente acompanhar são os juros americanos. Juro de 30 anos, gráfico semanal. Juro de 30 anos, gráfico semanal. Acho que aqui não tem mais um canal, né? Nada muito relevante. Juro de 20 anos. Mas o mais importante é o juro de 10 anos, tá? Juro de 10 anos. Vamos ver como vai ser essa semana. Porque semana passada... Aqui está um gráfico mensal, gente. É o gráfico semanal. Juro de 30 anos. Juro de 10 anos, gráfico semanal. Bateu um dos maiores valores nas últimas semanas. Semana passada teve uma queda forte. Vamos ver como vai ser nessa semana, depois dessa grande movimentação. E outro ponto importante para a gente observar é o dólar americano, tá? O dólar que teve muita alta. Foram muitas semanas de alta. É normal ter alguma retração depois de tanta alta. Nem chegou em 38% de retração de Fibonacci. Depois de tanta alta, é normal o dólar retrair. Não sei se vai devolver tudo. Maior probabilidade não é devolver tudo. Maior probabilidade é ou fazer um fundo ascendente para continuar alta. Ou entrar numa lateralização, tá? Mas não é a maior probabilidade de cair tudo, não. Então, é outro ponto fundamental aqui para a gente acompanhar. Muitas coisas importantes. Ainda sem definições. Mas muitas coisas importantes. Vamos ver se essa semana trará algumas informações importantes sobre o rompimento dessa cunha, dessa possível cunha... Opa! Dessa possível cunha do Bitcoin. Quero um rompimento para cima. Vamos ver como vai ser esse rompimento. Lembrando a vocês todos, entre no grupo do Telegram, grupo gratuito. Link aqui na descrição do vídeo. Todos os dias análises gratuitas, gráficos gratuitos, informações gratuitas do mercado. E abra sua conta na Bybit. Essa semana fui na Fórmula 1 ao convite da Bybit. Obrigado, Bybit. Abra sua conta gratuita na Bybit. Bybit é a corretora mais barata do Brasil para você comprar e negociar Bitcoin e criptomoedas. Em novembro teremos muitas novidades com Bybit. Muito obrigado, abraço e boa semana. Valeu! Tchau!